Você sabia que no Irã os ratos estão tão grandes que o exército caça de sniper? E o grande mistério da semana, como esse cão ficou tão grande? Esses e outros fatos incríveis você verá por aqui. Conheça as 7 curiosidades absurdas e inacreditáveis. Roda a vinheta! E aí pessoal do mundo, me chamam da Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Malakx. E velho, não esqueça de metralhar o like também e se inscrever no canal pra dar uma força pro brother, belezinha? Então é isso, bora pro vídeo. A natureza às vezes se vinga do homem. Isso aconteceu com o Texano metido a cowboy, que atirou 3 vezes contra o pobre de um tatu. Porém o que ele não sabia era que esses animais são casca grossa, literalmente. A bala reconcheteou no casco do bicho e voltou na cara do atirador. Pelo que parece, esses bichinhos inocentes são a prova de balas. A sorte do homem foi que pegou de raspão e ele teve que ficar enfaixado apenas por algumas semanas. E o tatu não sofreu sequer um arranhão? Os policiais ainda tentaram encontrar o animal, porém ele foi esperto e escapou do flagrante. Então fica uma lição, nunca mexa com um tatu ou você pode tomar uma bala na expulsa. No Irã, ratos maiores que gatos estão atazanando a vida das pessoas. Esses bichos sofreram uma inexplicável mutação genética e passaram apesar de algumas gramas para 5 quilos. Caramba! Desesperado, o governo convocou os melhores atiradores de elite que acertam um alvo a 1km de distância, preparados para serem frios no calor da guerra para caçar ratos. Sério, mano! Os atiradores saem com rifles ultratecnológicos, lanternas e visão noturna. Em apenas um mês de operação, mais de 5 mil ratatais foram para a cova. Que notícia louca! Já sabemos onde o mestre Splinter não pode passar suas férias. Essas fotos foram postadas no Instagram e chocaram o mundo. Como te acha um cachorro pode ser tão grande? Muitos chamaram a dona da página de mentirosa e que aquilo é só Photoshop. Porém, a imagem era real. Esse é o Yuki, um cão que chegou a um abrigo que cuida de animais abandonados. E todos ficaram espantados de como ele era enorme. Ao fazer o exame de DNA, viu a resposta. Ele era 1.3% pasto alemão, 7.3 husk siberiano, 60% lobo selvagem e 31.4% vira-lato. Por ter mais sangue de lobo do que de cão, ele ficou desse tamanhão todo. Por conta da fama de Yuki, o abrigo ganhou uma doação milionária e hoje ajuda a cuidar de outros cãozinhos abandonados. Hoje em dia, quando estamos com alguma dúvida, procuramos no Google ou no YouTube. Porém, quando a pergunta é como fazer, o mais procurado é o site de vídeos. O YouTube fez um levantamento e analisou 202 milhões de vídeos para fazer um top 10 dos tutoriais mais buscados. Em primeiro lugar está como beijar. Sério, mano. Parece que os adolescentes estão com muita dúvida. Rapaz, na minha época não tinha isso não. Treinava beijando uma laranja mesmo. Outras pesquisas pra lá de esquisitas são Como ter a barriga tanquinho em 3 minutos Como enrolar o cabelo com um alisador E como fazer um arco e flecha E você, que tipo de tutorial pesquisa no YouTube? Eu vou buscar aqui como fazer arroz Porque a minha mãe viajou, né? E sabe como é Enquanto eu pago 1 real num rolo de papel higiênico ali na barraquinha do seu Zé Tem gente que paga uma grana preta O Ranebicho é um nipa traseiro especial fabricado no Japão Que custa 66 reais o rolo Ou seja, um pacote com 8 Custa 528 reais Isso é muito mais que uma pessoa normal gasta com papel em um mês Mas por que é tão caro afinal? Na sua fabricação é usado fibra de celulose de madeira Importada do Canadá da mais alta qualidade Que é lavada no rio mais puro do Japão, o Niodo No final é gravado no produto o nome da empresa E a data de fabricação Daí o próprio presidente faz o teste de qualidade do lote É, eu sei, é muita frescuragem para algo descartável Mas é inegável que a ideia está fazendo muito sucesso E fazendo também muito dinheiro Existem alguns animais que sonham como os humanos Como gorilas, cães e gatos Porém uma pesquisa recente demonstrou que os ratos também se incluem nessa lista Durante o sono observaram que os roedores mastigavam Mexiam as perninhas e as caudas E ligaram isso com áreas específicas dos cérebros Relacionadas ao sabor e coordenação motora E concluíram que os ratinhos sonham comendo e correndo Agora ninguém sabe o que ou de quem Será que eles estão sonhando com um pedação de queijo? Ou correndo de um gato? Eu não sei Mas isso me fez achar esses bichinhos mais simpáticos O café é um alimento especial que vem ajudando a humanidade a ficar acordada há milhares de anos Mas você sabia que por ano bebemos 140 mil partes de inseto junto com ele? Pois é, assim como gostamos de café os insetos também adoram E a Anvisa permite que entre os alimentos existam algumas sujeiras No café, por exemplo, são permitidos 60 fragmentos de insetos a cada 25 gramas Então sempre que for tomar a bebida Saiba que pode ter uma perninha de pê cerveja junto na mistura Já no chocolate é permitido um fragmento de pelo de rato a cada 100 gramas Que nojo Eu sei que a primeira vista pode assustar Mas ou comemos ou morremos de fome, né? Então já vou preparar uma xícara de café pra mim E aí, ô manhacos, qual dessas curiosidades você achou mais legal, velho? Deixa aí nos comentários Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal E aí na sua tela tem dois últimos vídeos lançados pelo Manatis Então é isso, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí